Se você está passando por uma situação apertada financeiramente ou conhece alguém que está passando pela mesma situação e precisa solicitar um empréstimo, saiba que nesse vídeo a gente vai falar sobre o empréstimo pessoal, para você poder conhecer um pouquinho mais sobre essa linha de crédito e não tomar nenhuma decisão que possa prejudicar ainda mais o seu orçamento. Mas antes, eu vou convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, que tem muita novidade e informação sobre o universo financeiro. Ah, e ativa o sininho para receber as notificações de tudo que vai chegando por aqui. O empréstimo pessoal é uma modalidade de linha de crédito disponível para as pessoas físicas, e geralmente elas aparecem de duas formas, pedindo ou não um bem como garantia, por exemplo, um automóvel ou imóvel que a pessoa que está solicitando tem em seu nome. Esses dois tipos de empréstimos são indicados para públicos diferentes e possuem condições distintas entre eles. Sabemos que essa modalidade de crédito é destinada a pessoas físicas, mas mesmo assim é importante saber quem pode solicitar o empréstimo pessoal. Bom, cada banco ou instituição financeira apresenta algumas particularidades na hora de aprovar uma solicitação de empréstimo. Mas, de maneira geral, o que é importante e levado em consideração é que a pessoa que solicita deve residir no Brasil, ter mais de 18 anos, ter um CPF ativo, ter um histórico bancário que seja adequado ao perfil que a instituição exige, e ter um histórico como consumidor considerável desejável pelaquela instituição que vai aprovar a liberação da linha de crédito. Gente, uma coisa muito importante é que os dados que são informados na proposta ali ou na simulação devem ser reais. Então, nada de omitir ou mentir algum dado para tentar burlar ali essa análise e conseguir aprovação, porque isso acaba prejudicando a sua reputação e até mesmo a aprovação do empréstimo que você está solicitando. E como é possível solicitar um empréstimo pessoal? Bom, antes de mais nada, é fazer uma boa pesquisa entre as instituições financeiras e os bancos para entender quais condições são oferecidas para você, e isso pode ser feito tanto presencialmente como de forma online. E essa última acaba sendo bem menos burocrática. Você também pode utilizar um correspondente bancário, porque ele pode ajudar a decidir ou mostrar para você quais são as condições mais adequadas para o seu perfil naquele momento. E isso varia de instituição para instituição, de banco para banco. Quando você utiliza um simulador de empréstimo, um correspondente bancário, você vai ter a possibilidade de encontrar várias empresas que oferecem esse serviço, pode comparar as condições de cada uma delas e entender qual é a melhor para você. E isso você encontra no site da Foregon, por exemplo. Quando você fizer isso de forma online, tenha certeza de que você está acessando o site oficial da empresa para não correr risco de cair em golpes. Bom, hoje a gente tem uma variedade muito grande de instituições financeiras e bancos que oferecem esse tipo de linha de crédito. Então, tudo acaba favorecendo, trazendo mais agilidade. De maneira geral, após a análise feita, e essa análise ali para entender se o banco vai aprovar ou não, o quanto ele vai aprovar, qual é a margem da taxa de juros, vai variar de banco para banco. Então, tirando esse período, que tende cada vez a ser mais rápido, e é óbvio, depende da demanda do momento, hoje, atualmente, os bancos e instituições acabam liberando o dinheiro na conta de quem está solicitando após a aprovação, num período aí de 24 horas a 48 horas úteis. Para fechar esse vídeo, eu quero deixar a informação mais importante, que é a seguinte. Nenhuma instituição, banco, fintech, entre em contato para confirmar dados ou para qualquer tipo de cobrança, seja a antecipação de uma parcela ou o pagamento de alguma tarifa para liberar o crédito. Caso você receba esse tipo de contato, não informe nada sobre sua vida e seus dados e pode ter certeza que se trata de uma fraude, de um golpe. Então, tome cuidado. E aí, consegui descomplicar um pouquinho o universo do empréstimo pessoal? Bom, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu mesma vou responder. E eu vou seguir descomplicando os bancos nos próximos vídeos. Até mais! E aí, consegui descomplicar pronto. E aí, consegui descomplicar.